Cantei muito essa música, pra nós hoje é um privilégio muito grande estar regravando essa canção Você vê esse meu jeito De pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso, não sou nada Tenho ares e serpentes, mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente, sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Eu me salvo em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente seu amigo Cada vez que eu sinto o beijo seu na minha base Eu luto pra manter o meu desfaz E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente seu amigo Cada vez que eu sinto o beijo seu na minha base Eu luto pra manter o meu desfaz E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você O que eu sinto o meu desfaz Alô, gente, do Lata na Força Na verdade, duas músicas inéditas nesse DVD E duas regravações Essa canção, essa canção inédita Que a gente vai gravar, a gente vai cantar agora Foi uma música que eu fiz em parceria com o Luiz Cláudio O Luiz Cláudio é aquele do meio ali das vocalistas Ana Paula, Cris e o Luiz Cláudio estão no meio E, na verdade, a história verídica da vida dele, essa canção Eu tive a ideia de pegar o tema dele mesmo Para fazer essa música É uma música que eu gosto muito